Opa, bom dia ou boa tarde. Pessoal, acho que quem quiser, tem pessoal ali fora que não sei se vai assistir ou não. Meu nome é Sazar Kawakami, eu vou estar contando aqui um pouquinho de como é que a gente da Geek, que é a empresa onde eu trabalho hoje, como é que a gente está fazendo para tentar revolucionar a educação no Brasil usando Python. Beleza? Então deixa eu começar aqui um pouquinho. Só começar com algumas perguntas, só para confirmar, quem que usa Python aqui todo dia, no dia a dia? Fantástico. Quem que está trabalhando em uma startup hoje? Tá, quem que pretende abrir uma startup e está afim de escutar algumas histórias de outras startups? Bacana, bacana, bacana. É exatamente isso o público que eu estava esperando mesmo. Então primeiro, para começar, deixa eu só contar um pouquinho de onde é que eu venho e um pouquinho da... Quer dizer, para começar, deixa eu fazer um resumo do que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho de por que quem escolheu o Python e contar um pouquinho da história de dois produtos nossos que estão live hoje, que um é o GeekTest, que é um produto diagnóstico de alunos, e o outro é o GeekLab, que é o GeekGames, que é o nosso produto de plataforma de aprendizado, e algumas lições que a gente aprendeu no meio do caminho. Então, um pouquinho de quem que eu sou, eu sou formado no IT, assim como o Renzo, acho que está sendo aqui a manhã das palestras da galera que é formado no IT e está trabalhando em startup de educação. Mas eu sempre fui apaixonado por competições que incentivam a educação, então eu participei como competidor e trabalhei na organização dessas duas competições aí, a Olimpíada Brasileira de Informática, que é a Passa na Notícia no Médio, e a Maratona de Programação, que é para estudantes universitários. Foi muito bacana a experiência. E eu comecei a perceber que eu acho fantástico a sensação de você estar despertando talentos, que é a sensação de você estar descobrindo essas pessoas que têm um enorme potencial, mas que ainda não têm um treinamento ou não têm um conhecimento. E essas Olimpíadas foram um portal de aventura para mim, para eu descobrir essa paixão por mim, que é por treinar essa galera, participar da organização, eu fazia provas para esse pessoal, eu dava aulas no IT. Foi uma experiência muito bacana para mim, eu adoro isso, eu acho fantástico. E eu comecei a pensar em como é que eu faço para aumentar isso, como é que eu faço para isso ganhar escala. Como é que eu faço para isso ganhar escala. E aí, junto com os amigos, a gente decidiu fundar, junto com os amigos, colegas, galera, muito bacana com o time que a gente tem, a gente decidiu fundar a Geek, que é uma empresa de tecnologia e educação. A Geek tem um pouquinho mais de dois anos agora. Hoje eu dei a fundar a Geek, acho que foi antes do meu formal, já estava trabalhando na Geek. Hoje, esse é o tamanho do nosso time, é um time grandinho, a gente tem mais de 60 pessoas hoje. O time de engenharia também é um time muito bacana que a gente tem, a engenharia da Geek é o time que a gente chama a pessoa que trabalha em desenvolvimento. É um time muito bacana, a gente tem umas 20 pessoas no time de desenvolvimento hoje da Geek. Eu acho fantástico, é um time que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Hoje, a gente com a Geek, a gente impacta mais de 500 mil alunos. Mais de 500 mil alunos participaram de alguma forma de um dos nossos simulados ou da nossa plataforma em beta. E temos mais de 8 mil escolas trabalhando com a gente. Esses números, eles não consideram o último projeto nosso, que é o Geek Games, que a gente colocou no ar há pouquinho mais que um mês agora. A gente tem, no total de inscritos, mais de 2 milhões de inscritos nesse projeto, isso é muito bacana. E eu vou contar um pouquinho da história. Então, só como observação, nós estamos contratando, então, se achar bacana a história que a gente está contando aqui, vem falar com a gente, vem conversar, você pode mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Ou vocês podem me contatar, vocês podem me procurar aqui na conferência mesmo, eu vou estar em todos os dias da conferência. Ou para saber um pouquinho mais, ou até mesmo para, se tiver algum interesse em trabalhar com a gente. É muito bacana, a gente está sempre procurando talentos e pessoas que queiram trabalhar com Python, tecnologia, e que tenham vontade de melhorar a educação no Brasil. Mas, então, nós somos uma Python House. E por que nós somos uma Python House? Essa pergunta é um pouco relevante, porque existe uma série de linguagens por aí no mundo. Uma série mesmo. São só cinco ou seis das linguagens que existem por aí. Vocês podem ver que, pela escolha de mais, vocês conseguem ter uma interpretação de qual é o feeling que eu tenho para alguma dessas linguagens. Mas, então, só escolher uma linguagem não tem muito fim. Vamos dar um prazo para trás e tentar discutir qual é o produto que a gente estava querendo construir. Qual é o produto que a gente estava querendo construir? A gente estava querendo um sonho, a gente estava querendo um graal, a gente continua querendo, na verdade, uma coisa mágica que o aluno consiga, que ele sente na frente do computador e automaticamente apareça para ele conteúdos, ou exatamente o conteúdo, ou exatamente aquilo que ele precisa saber para evoluir no aprendizado dele o mais rápido possível. E como é que a gente estava pensando em que ia ser no começo da empresa? No começo da empresa, você sempre é muito naive, você sempre acha que as coisas vão ser muito fáceis, então a gente acha que ia ser um fluxo mais ou menos assim. Você coda um núcleo de algoritmos que você precisa um pouco na área de educação, você precisa de uma base matemática, e a gente ia codar o produto em volta disso e, de repente, ia acontecer um lucro. Então, a gente começou por esse plano, a gente começou codando o núcleo desse núcleo de algoritmo, e esse núcleo de algoritmo é muito matemático. Existem vários papers na área, se vocês quiserem, depois eu posso passar alguns, mas aqui tratando de vários modelos matemáticos, de como é que você modela a evolução de um aluno, como é que você modela o desempenho durante uma avaliação, como é que você modela determinadas deficiências em cada uma das áreas, digamos assim, do conhecimento. E esses modelos, como se implementa eles para valer, eles são matematicamente pesados. Antigamente o pessoal fazia isso com papéis, hoje eles fazem isso com computadores, graças a Deus, mas eles são matematicamente pesados. Ainda assim hoje, quando você vai processar, sei lá, 100 mil alunos, 200 mil alunos, isso começa a ficar, além de bem pesado computacionalmente, isso começa a ficar bem complicado de ser programado. E uma coisa que, uma das features, digamos assim, do Python, é que existe essa comunidade gigantesca de bibliotecas matemáticas e científicas. Existe o NumPy, existe o SciPy, existe o IPython, que por sinal é um console Python, que ele é útil até mesmo fora de uma situação científica, ele é um shell de Python que é muito parecido que o shell de Python normal, só que ele tem infinitas, mas tem muito mais features. E essas bibliotecas são extremamente bem fundamentadas, elas são extremamente bem codificadas, elas são muito performantes. É até engraçado, porque na comunidade acadêmica, você tem basicamente três linguagens que o pessoal usa, tirando os proprietários, três linguagens que o pessoal usa, que é C, Fortran ou Python. E C e Fortran, obviamente, tem todos os downsides que todo mundo consegue imaginar. Mas, então, a questão aqui é que o ecossistema Python é tremendamente forte. Ele não é forte só na parte acadêmica, ele não é forte só na parte numérica, ele não é forte só na parte matemática. Tem comunidades de música em torno de Python, não sei quem sabia disso, eu não sabia, mas tem várias bibliotecas muito bacanas de como é que você compõe uma partitura, ou até como é que você cria música dinamicamente usando Python. Isso é muito bacana, e mostra um pouco da diversidade do Python. Existem ferramentas de como é que você coloca uma aplicação Python no ar muito rapidamente, sem saber nada de operações, o que é muito bacana. E existem coisas ainda mais malucas. Quando vocês forem olhar os slides de outras conferências Python, o Atmos da Python Brasil, estão usando projetos do tipo, eu codei um emulador de computador de Apple II usando Python, eu codei um sistema de estenografia, que por sinal é aquele sistema de input super rápido que a pessoa usa para fazer closed caption em TV, usando Python. Ou seja, a comunidade de Python é extremamente variada, é extremamente forte, essa é uma das maiores potências da linguagem. E aí fica a primeira dica, sempre que você começar um projeto novo, nunca se atreva, ah, não, vou começar do from scratch, do zero, porque eu sou foda. Não, isso não existe, procure primeiro, porque quase com certeza vai ter alguém que já começou a converter parecido com o seu. Principalmente na comunidade de Python, que é essa comunidade diversa e muito forte que existe. Ok, Python, beleza. Você já me convenceu por que o Python talvez valha a pena. Agora vamos discutir o produto. Enquanto a gente estava estudando esse núcleo algorítmico, fazendo implementação de protótipos, e tentando entender como é que o algoritmo funciona, como é que ele performa, um dos primeiros protótipos que a gente desenhou, ele foi, ele é basicamente fazer isso que está no slide, que ele pegava, ele era bem rudimentar, ele, na verdade, ele foi criado mais como um estudo nosso do que como qualquer outra coisa, mas ele simplesmente pegava uma planilha de certos e errados, a gente tinha uma prova, tinha essa planilha de certos e errados de um aluno, por aluno, né, e aí passava por esse programa, que era um command line, era bem rudimentar, e ele cuspia um relatóriozinho em TXT, com o score do aluno naquela prova, e um encontro de pontos fortes e fracos. E conversando com o cliente, a gente começou a ver que esse, que só esse protótipo, essa coisa mínima perto daquilo que a gente queria construir, já era vendável, os clientes já queriam ver isso, né, inclusive, essa é uma outra lição que é muito importante, manter um canal de comunicação com o mercado e com o cliente, porque senão você corre o risco de desenvolver algo que fica muito fora do mercado, ou, no nosso caso, como foi muito positivo, descobrir que um décimo do seu produto já é uma coisa vendável, já é uma coisa que talvez consiga trazer faturamento para a sua empresa, que é uma startup extremamente crítica. Mas, então, foi isso que a gente fez. A gente tinha essa noção gigante de o que ia ser um produto, e aí o mercado fez com que a gente primeiro diminuísse o escopo do nosso produto para já começar a vender, e aí deixar, e, obviamente, continuar vislumbrando como é que seria o produto completo, mas já ter um produto no mercado rodando. E foi aí que surgiu o QuickTest, que é o nosso produto de diagnóstico e avaliação. Esse QuickTest começou tão rudimentar quanto o script. E o fluxo era extremamente... Era um fluxo muito enrolado, porque a gente tem um time de professores que cria a prova, e a gente manda a prova para a escola, e aí a escola tem que imprimir, ou a gente imprime, a gente tem que enviar as provas imprimidas, impressas. E aí, depois que a escola aplica a prova, eles têm que devolver o cartão de resposta para a gente, ou, às vezes, eles devolvem a prova para a gente num formato até mais estranho. E aí a gente tem que rodar o algoritmo de novo, e depois a gente supõe que todo mundo vai ficar feliz, mas, de repente, não fica, porque não necessariamente o cliente entende o formato relatório que a gente está emitindo. Então, é extremamente complicado. No fundo, você tem três atores aí. Você tem a gente, você tem a escola, você tem o aluno. E, tudo bem, esse produto ele vendeu, a gente começou a ter faturamento com ele, mas a gente queria simplificar ele. A gente queria um modelo assim, mais ou menos. A gente queria se comunicar diretamente com o aluno para simplificar as coisas. O aluno faz a prova com a gente, e a gente devolve o diagnóstico para o aluno, sem ter a escola para atrapalhar no meio. Óbvio que a escola pode depois receber um relatório, enfim, para a escola saber como é que o aluno está. Mas é esse modelo que a gente estava perseguindo. E, obviamente, esse modelo se adapta muito facilmente à web. O modelo anterior, ele não era nada web, ele era praticamente arcaico. E esse modelo se adapta muito bem ao modelo de internet, e foi isso que a gente começou a fazer. E uma ideia que a gente teve, que a gente aplicaia praticamente a todo modelo, é procurar um parceiro para lançar um produto. No nosso caso, a gente procurou o Estadão, e o Estadão gostou muito do nosso projeto, que era basicamente fazer um simulado online para todo mundo que quisesse aberto, com o branding do Estadão. E aí foi aí que surgiu o produto Geek Test, sob o branding Geek Estadão. A gente lançou um simulado online no final do ano passado, para o pessoal do Enem. Ou, enfim, qualquer um que quisesse fazer um simulado tipo Enem, e ter o mesmo tipo de scoring que o Enem dá. Foi muito bacana, ele tem exatamente aqueles, os mesmos três pontos que a gente levantou no primeiro protótipo, mas, obviamente, muito mais bonitinhos e muito mais formatados para o aluno conseguir entender o que está acontecendo. Mas como é que a gente desenvolveu isso? Esse produto foi desenvolvido em questão de três ou quatro meses. Então, o tempo foi bastante curto para a gente desenvolver ele. E por ele ser simples, a gente procurou coisas simples para começar. O Flask foi o framework que a gente decidiu usar. O Flask é o framework de... Nossa, o Flask confirmou que ele é extremamente enxuto. E muita gente pode pensar, não, mas se ele é muito enxuto, ele não tem nenhuma feature. Isso é ruim para mim. A questão é que tem um episódio muito poderoso de você usar um framework enxuto, que justamente para ele ser enxuto, é muito fácil você dominar ele. Então, é muito fácil você saber ele de cada rabo e saber exatamente quais são as limitações e quais são as fortalezas dele. Isso é extremamente importante, principalmente quando você tem um projeto que você tem que desenvolver muito rápido, como a gente tinha no momento. naquele momento. Esse é um exemplo de... Se vocês verem como é a simplicidade do Flask, essa é uma aplicação Hello World, você tem, sei lá, cinco linhas de código aí, três linhas de código que são relevantes. E outra característica situante desse projeto é que esse é o gráfico esperado de carga dele. Não tem nenhuma carga antes do... O que a gente combinou com o cidadão é que o simulado ia acontecer durante um final de semana. E a carga ia ser bizarra. Você tem nada de carga antes, você tem uma carga muito grande no final a gente acabou recebendo mais de 200 mil alunos fazendo esse simulado. Então você tem uma carga muito... Você tem 200 mil caras tentando fazer alguma coisa que nunca foi load tested antes durante o final de semana e depois você não tem muita carga. De novo. Então, qual que é a solução para todos os problemas de escalabilidade do mundo? Pelo menos essa propaganda que o App Engine faz para a gente. E, de fato, eles resolvem realmente boa parte dos problemas. Você realmente consegue interpretar que você não tem que cuidar de servidores. Você pode simplesmente ficar mandando um monte de requests para ele. E você pode interpretar que é simplesmente um mega servidorzão que tem capacidade infinita. Você não tem necessariamente que se preocupar com várias preocupações que você tem em outros sistemas. Outra coisa muito bacana do App Engine é que para processar os dados das provas a gente tem... Bom, enfim, eram muitas provas. É uma computação que ia ser distribuída, obviamente. E um dos frameworks mentais que você geralmente usa para fazer computação distribuída é o MapReduce. Então a gente precisava de usar o MapReduce para processar as provas. E para a gente fazer o MapReduce, a gente usa o Hadoop. Não. Nós não usamos Hadoop. Isso é Python. Nós usamos Python. E o mais bacana do App Engine é que ele tem o main framework de MapReduce para você rodar em cima do App Engine. Ou seja, você não precisa sair do sistema onde você está rodando para conseguir rodar o MapReduce. E o fato dele ser em Python significa que você pode editar essa biblioteca e implementar coisas em cima dessa biblioteca. Isso é muito bacana. E foi o que a gente fez, na verdade. Na verdade, uma das limitações dessa biblioteca é que ela não tem diretamente um sistema de pipelines. Que é você poder rodar um MapReduce em cima de outros MapReduce. E foi uma coisa que a gente implementou. A gente pegou essa biblioteca, a gente editou ela e a gente implementou uma coisa em cima dela que são esses Data Pipelines que permite que você faça MapReduce com dados diferentes e depois faça um MapReduce com o resultado desses MapReduce. Que é uma coisa que a gente precisava na hora para computar exatamente as provas. Agora, falando um pouco sobre o nosso outro produto tudo bem, o GeekTest fez um sucesso a gente teve vários alunos para o ano que vem, o que vai acontecer? A gente, enfim, a gente continuou desenvolvendo aquele produto de plataforma o produto que viria a ser chamado de GeekLab que é exatamente o resto quer dizer, não necessariamente o resto obviamente tem muito mais coisa ainda em volta que você vai descobrindo ao longo do tempo mas é basicamente a parte de... uma vez que você tem o diagnóstico você vai entregar um conteúdo para o cara novamente a gente adotou uma parceria a gente adotou uma parceria com a Globo então a gente, na verdade é com o portal G1 a gente lançou o GeekGames que é o GeekLab em formato de competição não sei se saiu em alguns SPTV, RJTV, DFTV acho que DFTV saiu bem recentemente aí vocês conseguem saber mais no site geekgames.com.br mas agora eu vou contar um pouquinho da parte técnica qual era a carga esperada? Era diferente não ia ser necessariamente um pico um delta de Dirac mas ia ser uma carga que é um pouco mais uniforme ao longo do tempo então a gente adotou a gente escolheu adotar um stack um pouquinho diferente porque no fundo a complicação que a gente tinha agora não era tanto de escalabilidade ou pelo menos escalabilidade era uma preocupação mas não era tão grave quanto o fato de que o nosso produto era bem complexo ele tem um sistema de conteúdo hierárquico ele tem relacionamento entre conteúdos ele tem relacionamento entre conteúdos e pessoas então a situação é mais complexo e a gente tinha medo de que talvez não fosse conseguir codar esse número de regras de negócio em tão curto espaço de tempo a gente tinha três meses então a gente decidiu escolher como framework o Pyramid que no fundo para quem usa o Flask o Pyramid é uma transação muito suave porque ele é muito menos intrusivo do que outros frameworks tipo o Django então você pode ele tem muito mais coisa que o Flask mas você pode simplesmente chutar essas coisas e fingir que elas não existem enquanto você não souber usar elas ou enquanto elas não forem relevantes para o seu projeto e a gente também usou o Substance D que é um framework que está emergindo aí que funciona sobre o Pyramid ele tenta implementar uma camada de administração um pouco parecida com a do Django para você não ter que ficar codando a interface de inserção de conteúdo e um platform as a service para a gente não ter que se preocupar com o deployment uma outra coisa que ajudou a gente é o fato da existência de outras plataformas além do App Engine para você deploy a Python por exemplo, Heroku ou Heroku além disso, existem bibliotecas de monitoramento que são na verdade eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco com as funcionalidades mas essas coisas ajudam muito existe um ecossistema muito forte em torno de Python só que aí a gente começou a fazer um launch mais progressivo a gente começou a perceber um problema arquitetural bastante forte que era que o Substance D ele funciona sobre o Zodb que é um banco de dados Python enfim quem quiser pode procurar mais mas ele é um banco de dados um pouquinho diferente do que você normalmente vê em mainstream e ele é um banco de dados que foi desenhado para alta taxa de leitura é o que acontece quando você associa o Zodb com uma altíssima taxa de escrita acontece um desastre isso aqui foi durante o nosso lançamento progressivo então nem tinha tanta gente acessando mas você tinha 13 segundos por request de latência você tinha um erro de 15% que é altíssimo e você gastava basicamente 70% do tempo tentando comitar uma transação porque ele é muito lento para fazer comits e aí foi um desastre aconteceu muita tristeza e aí a gente decidiu migrar uma parte da aplicação para o MongoDB que é um banco de dados que é bem mais adequado para um workload para um trabalho que ele é pesado em gravações a gente meio que teve que explitar o storage da nossa aplicação em meio que dois componentes um que cuida do conteúdo complexo porque a gente não queria a princípio perder o fato de ser agradável você trabalhar com dados complexos com muitas relações entre si usando o ODB mas a parte de usuário e interações do usuário que é a parte justamente de write-heavy a gente decidiu delegar para o MongoDB que ele é enfim muito mais performante para isso e a gente conseguiu ter um 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 sistema de resposta muito mais bem comportado muito mais flat e isso deixou a gente feliz e uma coisa que vocês conseguem notar todos esses gráficos e aí explicando um pouquinho mais como o papel do New Relic todos esses gráficos aqui um gráfico de resposta de latência você pode ver que esse gráfico ele aponta também quanto tempo você está gastando com o request para sistemas externos que é esse web external aí em verde outros gráficos também esses daqui também que mostram a latência de cada request eles mostram a latência por tipo de request por transação error rates e eles também conseguem fazer um profiling da sua aplicação tudo isso é feito praticamente automaticamente pelo New Relic que é esse sistema de monitoramento que a gente usa ele tem uma versão free e tem uma versão paga ele é muito bom ele é muito bom você praticamente você consegue diagnosticar quais problemas da sua aplicação muito rapidamente tendo ferramentas que você nem seria muito difícil implementar você mesmo então ele é muito bacana é mais um ponto forte do ele tem uma integração forte com o Python quer dizer é mais um ponto forte de você poder usar Python para essas coisas então quais foram as nossas lições e eu passei bastante do tempo que eu tinha prometido o ecossistema Python é fantástico ele é muito forte ele é além de ter várias bibliotecas e tem muita coisa de desenvolvimento tem várias comunidades diferentes as pessoas também por trás disso também são muito boas vocês podem ver enfim a Python Brasil tem excelentes exemplos outras conferências ao redor do mundo de Python tem excelentes exemplos outra lição que ficou para a gente é que escolha uma arquitetura decente para sua aplicação esse foi um erro esse foi um blunder nosso praticamente praticamente a gente teve que trocar as rodas do carro enquanto ele estava andando em menos de uma semana em questão de 3 ou 4 dias a gente teve que fazer uma re-arquiteturação do nosso sistema o que foi emocionante fortes emoções quem gosta de fortes emoções faz sentido trabalhar na Geek mas enfim escolha sua arquitetura se você vai ter um desastre e o ecossistema de plataforma e de serviços que existe não só para Python na verdade mas para Python é muito forte para fazer deploy monitoramento rápido e fácil ele já é muito forte não existe só o App Engine existe o Heruco existe o App Fog isso significa que você consegue deploy aplicações muito rapidamente em 2, 3 meses se preocupando apenas com a aplicação basicamente sem ter que se preocupar com operações e enfim servidores e aí o que acontece se muita gente decidir o que acontece se o seu site sair no G1 o que acontece se o seu site for slash dotted essas ferramentas novas que estão aparecendo elas permitem que você solte um site no ar sem ter muita preocupação nesse tipo para quem quiser mais informações tem esses links o primeiro link é um link de diversas aplicações que existem em Python diversos domínios o segundo link é um link para outros conferências para vídeos de outras conferências em Python ao redor do mundo é muito legal esse link toda vez que eu entro nesse link eu perco o meu dia o pessoal da empresa está muito feliz com isso e esses Python Slides são os slides desses mesmos vídeos é muito bacana e para quem quiser pegar essa apresentação depois tem esse linkzinho que ficou em todos os slides que é do Bitly que tem essa apresentação aqui no Speaker Deck novamente nós estamos contratando e eu adoraria responder perguntas agora eu sei que a gente não tem exatamente muito tempo mas enfim fala eu repito a sua pergunta não, pode deixar eu repito a sua pergunta ela está falando assim para o Geek Lab a partir do Geek Test então na verdade na verdade não a gente tenta evitar esse tipo de migração no máximo o tipo de migração que a gente teve ah, desculpa repetindo a pergunta ele perguntou eu esqueci eu falei que ia repetir esqueci então repetindo a pergunta ele perguntou se quando a gente foi do Geek Test para o Geek Lab se a gente teve que migrar os dados do Big Table porque é uma operação que geralmente é um pé no saco de fazer então em primeiro lugar a gente já teve que fazer algumas migrações assim mas foi entre aplicações do Google App Engine a gente nunca teve que migrar um dado do App Engine para fora dele porque no fundo a gente optou por no fundo a gente optou por ter por uma arquitetura um pouquinho mais desacoplada em termos de serviços então se você tem um dado que estava no Geek Test a gente decidiu e uma outra aplicação precisa desses dados em vez de portar esses dados para a sua aplicação a gente decidiu fazer essa aplicação querier o Geek Test então o Geek Test ele tem uma API para query interna aí você consegue fazer meio que um gráfico acíclico orientado de dependências de dados que é muito bacana mas é isso a gente não teve que fazer migrações para fora do Geek mas a gente teve um pouco de experiência com migrações internas ou seja, migrar entre aplicações e não é a coisa mais agradável do mundo de se fazer mais perguntas? Oi com relação ao monitoramento se você não se for muito no site de terra o que você pode garantir qual a oportunidade que você pode chegar no local se você não se for muito plástico mas o que o Adriano perguntou foi se a gente não usar um um serviço externo do tipo New Relic como é que a gente faz o monitoramento das aplicações em parte é isso que você perguntou e qual a qualidade onde é que a gente consegue chegar desculpa porque existem vários motivos para que você não gostaria de usar serviço externo às vezes alguma preocupação com segurança dos dados todo mundo sabe que a NSA está vigiando todos os dados inclusive para mim essa apresentação deve estar nos computadores da NSA agora mas na verdade no fundo quando você quando você instrumenta a sua própria aplicação geralmente você consegue um snapshot mais preciso porque você consegue fazer um monitoramento que é aware das 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 particularidades da aplicação que você está que você tem em mãos então por exemplo você pode monitorar o monitoramento do New Relic ele consegue fazer por função ou por view se você implementar o seu próprio monitoramento você consegue fazer coisas do tipo monitorar esse tipo de fluxo quando ele acontece entre dois requests que é inclusive um dos próximos passos que você consegue fazer que a gente pretende fazer com a nossa aplicação mas e aí para você fazer esse tipo de profiling no fundo você vai ter que ralar mais não é exatamente fácil você fazer esse tipo de instrumentação do seu código tem vários tipos de bibliotecas inclusive tem a biblioteca que o nosso colega de empresa o Léo Rochal vai apresentar mais tarde que é o de Syscurrent Frames que tem uma biblioteca chamada Slow Log que faz um profiling bem parecido com esse que o New Relic faz ele é um pouquinho diferente mas ele apresenta os dados em um formato um pouquinho diferente mas ele é bem parecido com isso e com ele você consegue fazer você tem um traceback em nível de function calls que é mais preciso do que simplesmente classes mas enfim é muito mais trabalho mas enfim você consegue fazer você consegue customizar para o seu caso e aí é um trade-off no caso do New Relic ele já é bem preciso mas ele não tem vai deixar de ter várias métricas que seriam específicas para a sua aplicação enfim para outras afirmações para outras comunidades você consegue trabalhar bem e tem vários níveis de várias atualidades e no caso do New Relic existe outra opção além dele ou não 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 assim um dos líderes de segmento é o New Relic existem existem outros regras gerais outras opções elas são o New Relic ele é assim ele é uma solução que tenta aglobar tanto monitoramento de exceções quanto de erros quanto de banco de dados quanto de servidor quanto de function calls eventos enfim ele é uma solução que é mais all-acompassive ele tem vários componentes outras soluções no mercado tem Center que é para monitoramento de exceções são um pouquinho mais específicas tipo o Center ele monitora exceções que acontecem na sua aplicação ele dá um ele dá um insight deep ele dá um insight profundo de cada exceção mas ele é focado em exceções tem outras aplicações que funcionam tem Hosted Graphite que é focado em monitorar métricas que são contáveis por exemplo sei lá algum load ou número de desluxos simultâneos ou enfim qualquer métrica que você consiga enviar para ele que ele consiga dar só um gráfico e aí no resto existem 500 mil serviços que você consegue se você procurar na internet você acha os que não são newware são um pouquinho mais fragmentados eles cuidam eles escolhem tratar de um problema só de maneira bem aprofundada enfim fica a escolha do cliente digamos assim solução soluções internet hoje aqui não faltam a SaaS é uma das coisas que estão bombando hoje em temas assim de startups e empresas mas perguntas eu não sei quanto tempo tenho ainda ninguém mostrou nenhum cartaz eu não vi nenhum cartaz ali de tempo então eu vou fingir que eu posso ter todo o tempo do mundo depois da minha almoço ah tá então é bom encerrar aqui não mostra nenhum cartaz para mim então eu estou encerrando aqui enfim eu vou estar na convenção quem quiser procurar enfim ver se acha meu rosto por aí tem tem alguns dos meus contatos tem meu twitter no slide da palestra e você tem o jobs arroba geek que é nosso e-mail de contratação beleza? valeu obrigado e aí o e-mail de contratação